Uma coisa que a gente pode fazer, é falarmos com a empresa que faz assessoria de imprensa e elas fazerem uma, mas isso é orçamento, isso eu largo contigo e com elas. Não, João, não faças isso, por favor. Não, sério, porque isso não depende de mim, estás a ver, isso é uma empresa que não é minha. Não, mas não faças isso, não paga este tempo com isso. Então pronto, mas isso por isso é o que eu estou a falar, se quiseres.